Que maravilha nós estarmos aqui reunidos, reunidas, todo mundo a partir de uma única qualificação, sermos todos irmãos e irmãs. É isso que nos reúne, não é a pertença a uma raça, a uma classe, a uma religião, a um credo, é sermos irmãos em humanidade. Como dizia o professor Pierre, como ondas do mesmo mar e sermos irmãos em humanidade para lá de todas as diferenças, ou melhor, a partir e através das diferenças, as diferenças não nos separam, o místico espiritual do século III, lá do norte da África, Cipriano de Cartago, ele dizia a unidade, a bole, a separação, a divisão, mas respeita as diferenças. As diferenças não atingem, não prejudicam a unidade, é unidade na diferença, através das diferenças. É a primeira unidade que nos liga a todos os seres humanos, de uma única família, e a gente sentir-se assim, no coração, ligado a todos, a todas. Mas nós temos aqui um motivo a mais, um elemento a mais, dentro dessa fraternidade. É que nós todos buscamos, amamos, queremos um mundo de paz. E nessa busca, nós somos movidos por algo que tem dentro de nós, que está em nós. O professor Pierre dizia, nós somos todos mutantes. Essa energia dentro de nós, um chamam Espírito Divino, Deus, com seus nomes mais diversos, mais diferentes. Outros não querem nomear, uns acreditam que é alguém, um princípio pessoal. Muita gente acha que é simplesmente uma dimensão dentro de nós. De qualquer modo, seja como for, é algo que ultrapassa o eu individual. O professor dizia, é o Espírito com E maiúsculo. E esse Espírito com E maiúsculo, que não é apenas o meu Espírito, embora se manifeste, se expresse nele. Ele me move, ele me empurra, ele me impulsiona. E à medida que eu sou impulsionado, essa vida movida pelo Espírito, a gente pode chamar espiritualidade. Essa autenticidade, a própria palavra autenticidade significa isso, autos, que vem de mim próprio. Quando ela se refere a uma atitude de vida global, quer dizer, em todos os elementos, a gente chama espiritualidade, aí vamos chamar holística. O que quer dizer holística? Holos é o conjunto, é o geral, é o inteiro, é o integral. Tanto que a própria palavra católico, eu, por exemplo, sou monge beneditino, quer dizer, sou cristão de tradição católica. Cato-holos. Quer dizer, aquele que está em torno do inteiro. Então, quer dizer, católico é quase sinônimo de holístico. Claro que quando você diz católico romano, é quase uma contradição. Porque, e a gente tem muito mais gente que é romano do que católico. Católico seria o universal. E esse universal como uma vocação, como uma busca deste amor universal, que está em todos nós e que nós reconhecemos no outro. Então, a espiritualidade holística, eu vou repetir o que eu disse. O que é que é espiritualidade? Vida movida pelo espírito. Por que é que é holística? Porque o espírito se manifesta em tudo e em todos. Em todas as culturas, em todas as manifestações de vida, em todo o universo. Então, se eu não o reconhecer, se eu não me abrir a ele, a ela, ele e ela, espírito maternal, paternal, dimensão masculina, dimensão feminina, tudo junto. Quem perde sou eu. Quem fica atrasado sou eu. Eu fico com uma coisa que é horrível, que se chama sectário. Eu viro uma seita. Eu deixo de ser universal. Então, essa espiritualidade holística, universal, ela é fundamento da paz. Fundamento da tolerância. Talvez seja melhor a gente falar em tolerâncias no plural. Primeiro, porque poderia ser até antipático essa história de falar em tolerância como única. Você imagina se eu chegar para você e disser, olha meu irmão, eu tolero você. Você vai gostar disso? Você vai ficar feliz? Alguém de vocês fica? Eu acho que não. Eu acho que se eu chegar para você e disser, eu quero tolerá-lo, tolerá-la, você vai se sentir horrível. Ou não? Quer dizer, a tolerância aí teria um sentido negativo, um sentido de suportar, um sentido do limite último do conviver. E, principalmente, eu estaria em uma atitude meio arrogante. Quem tolera tem uma atitude de poder. Está em uma atitude de poderoso, de importante. Então, é importante que pode tolerar. Então, nesse sentido, não é nesse sentido que este encontro aqui, toma a palavra tolerância e assume como atitude de espiritualidade holística. A tolerância para nós, por isso eu estou falando em tolerâncias no plural, é muito mais no sentido de um espírito de respeito ao diferente, de convivência.